Oh, vamos dar uma volta. Uau, mas que porcaria. Eu vou te matar. Você tá brincando comigo. Você viu que aconteceu o que eu fiz e você nem ligou. A sua melhor chance é pegar o machado e afundar ele na minha cabeça. Vai em frente. Continue agindo como o Durão. Vai fundo. Pegue a merda do machado. Larga. E não me faça levantar de novo. Nossa, olha só. O dia tá nascendo. Hoje é um novo dia, Rick. Ai, ai. Eu quero que você pense no que podia ter acontecido. No que tá acontecendo. E no que ainda pode acontecer. Boop. Isso lembra alguém que você conhece? Você é meu. Aquelas pessoas lá... Elas são minhas. Isto... Isto é meu. Ei, Rick. Vai pegar o meu machado. Vão ser amigos! Pegue meu machado! Tem? Não! 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 Se inscreva no canal.